Estamos online. Está no ar o Poder Popular, um jornal a serviço das lutas corporais e do socialismo. E na live de hoje iremos falar do Lenin. Hoje faz 150 anos do seu nascimento e, inclusive, o tema desse episódio de hoje aqui, do que a gente está conversando, Lenin, propagandista e ditador, remonta a um texto da sua companheira Nádia Kupiskaya, de 1939. E para conversar desse tema, hoje nós temos vários convidados. Nós queremos primeiro falar com vocês da importância de seguir as redes sociais do Jornal Poder Popular, barra o Jornal Poder Popular. Tem no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Se você está no YouTube, lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e marcar o sininho para as notificações das próximas lives que irão acontecer. O público participante do episódio de hoje pode ficar atento, que no final da exposição, dos convidados, nós vamos abrir para as perguntas. Então, guardem as perguntas depois das exposições, para que coloque, a gente selecione e consiga fazer um bom debate. Eu sou o Diego Miranda e irei mediar esse debate de hoje. Para mediar esse debate, nós vamos apresentar, então, Gabriel Lange. Por favor, Gabriel, se apresente para o público. Lange, o som. Lange, o som. Opa, agora foi. Boa noite, meu nome é Gabriel Lange, eu sou formado em Direito pela USP e sou membro do blog Lavra Palavra, além de ser também trabalhador do metrô de São Paulo e militante da Corrente Sindical Unidade Classista. E é isso, é isso, também membro do PCB. Beleza. Obrigado, Lange. E também para esse debate, a Kenia Borges. Desculpa, a gente estava desmutando. Meu nome é Kenia, eu sou marketóloga, especialista em comunicação empresarial. Eu, hoje, sou militante do coletivo LGBT comunista e militante do PCB. Obrigado, Kenia. E também para esse debate, Golbery Lessa. Boa noite, pessoal, eu sou o Golbery Lessa, eu sou membro do Comitê Central, do PCB, sou historiador e também trabalho com gestão pública no Ministério da Economia. Atualmente, uma das minhas tarefas no partido é a Secretaria de Agitação e Propaganda. E estou muito contente de estar com camaradas tão interessados no tema e que fazem agitação e propaganda na prática, para dialogar com eles e para construir novas perspectivas de reflexão e de ação sobre esse tema. Obrigado. Então, como hoje é o aniversário do Lênin, nós estamos trazendo aqui um dos vários debates possíveis sobre a contribuição e a construção teórica do Lênin. E uma das questões que se coloca muito claramente para a gente é como que tanto o Lênin e o partido Bolchevique tinham uma concepção de agitação e propaganda e como que é isso, como que é essa concepção. Então, para falar disso, o camarada Lande vai nos apresentar. Camaradas, acho que não tem tema mais oportuno para celebrar o aniversário do Lênin do que esse tema da agitação e da propaganda. Toda a produção teórica do Lênin, desde o início, desde que quando ele começa, em 1893, a escrever sobre a economia política e sobre os rumos do movimento operário na Rússia, e tentar formular aquilo que eram os quadros de uma política revolucionária na época na Rússia, o Lênin está muito preocupado com um tema que, uma das obras mais conhecidas dele é o que ele aborda, nessa obra O Que Fazer, o Lênin vai se debruçar sobre o tema da consciência revolucionária da classe trabalhadora e a formação dela, o processo pelo qual, nas lutas políticas e econômicas, a classe trabalhadora forma sua consciência de classe. E o Lênin, na época, está se confrontando contra uma tendência bem forte do movimento social-democrata rússia e alemão, que pretende que a consciência da classe trabalhadora, a consciência revolucionária, se identifique imediatamente com a experiência prática de luta econômica da classe trabalhadora. Então, o raciocínio seria mais ou menos que, por viver sob a exploração capitalista, tanto o processo de trabalho sob o julgo do capitalismo, quanto a luta econômica sindical, as greves que inevitavelmente emergem das crises e dos dramas econômicos, a classe trabalhadora, então, chegaria, através dessa experiência prática de luta econômica, a uma consciência política revolucionária, uma consciência social-democrata, como se chamava na época, ou comunista, marxista, como se queira dizer. E o Lênin vai intervir nessa discussão, enfim, que era uma discussão que galvanizava desde algumas alas do revisionismo, do oportunismo, então, na social-democracia alemã e russa, como algumas alas, como a da Rosa Luxemburgo, de outros setores que punham um peso muito grande na experiência espontânea da classe trabalhadora, em detrimento da experiência organizada, e da atuação do partido na difusão dessa experiência científica, por meio da agitação e da propaganda. E o Lênin vai pôr bastante a tônica, então, na necessidade de um processo de ação política unificada dos revolucionários, que incidindo de fora para dentro da classe trabalhadora, e, enfim, produzindo também da classe trabalhadora os quadros que, uma vez se destacando dela, enquanto classe em massa, se tornando uma vanguarda de revolucionários trabalhadores, reincida nesse processo de elevação da organização e da consciência da classe trabalhadora. Então, basicamente, o tema que ocupa o Lênin já desde 1901, quando ele escreve o que fazer para os debates do segundo congresso do partido russo, são norteados por essa problemática, de qual que é o processo da ação política comunicacional e educativa que organiza e eleva o nível de consciência de uma classe de vanguarda, como a classe trabalhadora na concepção do Lênin. Alguns princípios orientam essa concepção do Lênin. Então, primeiro, essa definição de dois momentos desse trabalho, um trabalho educativo, ele se refere às vezes, um trabalho explicativo, e, em outros momentos, ele vai se referir como dois trabalhos de uma agitação e o outro de propaganda. E também, no que fazer, ele trava algumas polêmicas sobre as compreensões que, à época, haviam entre os termos. E para o Lênin, seguindo um pouco o entendimento do Pleká, nove de outros sociais-democratas russos, a agitação se distinguiria por ser uma difusão do entendimento para massas mais amplas, para públicos mais amplos, mas com relativamente pouco conteúdo, com mais simplicidade. Então, poucas ideias para muitas pessoas. E a propaganda é exatamente o contrário. Seriam as muitas ideias para poucas pessoas. Um conjunto mais sistemático, mais denso, mais aprofundado de ideias, ligadas, né, fazendo, após a explicação da realidade imediata, dos problemas mais dramáticos, mais sentidos e mais vividos, fazendo a explicação mais profunda das grandes causas ocultas, por trás das aparências. Então, mais ligada a essa dimensão da difusão teórica revolucionária, da difusão científica, das ideias do materialismo dialético, do marxismo. E, na experiência prática dos bolcheviques, o Lenin vai contribuir para precisar o que era, no quadro da época, os contornos dessa prática. Então, alguns problemas, isso em outras, as próximas falas, eu acho, do Gouberi, vai abordar um pouco também essas diferenças técnicas, mas o Lenin se debruça um pouco sobre elas, inevitavelmente, debatendo a comunicação da sua época. Quer dizer, por exemplo, que a propaganda é mais eminentemente escrita e a agitação é mais eminentemente oral. Então, a figura do agitador é aquele tribuno da plebe, o tribuno do povo, que, enfim, faz um discurso, apelando a partir dos problemas mais vividos, das experiências mais angustiantes da classe trabalhadora, e conduz a uma simples conclusão de que a sociedade capitalista deve perecer e é preciso uma reorganização socialista da sociedade. Essa simples ideia da contradição capitalista entre a desigualdade de muitos e a riqueza, opulência de poucos, enfim. E o propagandista, por outro lado, é o teórico da revista científica do partido, que produz para os setores dos trabalhadores que já profundamente angustiados com esses problemas todos, buscam explicações e uma compreensão maior da sua realidade e das realidades dos outros trabalhadores. Então, o Lenin, nesse processo, é muito acusado de elitismo, de teorismo, por frisar que, ou e até de que, então, isso não seria, né, a veracusação que já existia do Bakunin contra o Marx, ou seja, essa tal de ditadura do proletariado aí, como é que é isso aí, né, assim, como assim, história de vanguarda, né, o Lenin, ele vai ser muito franco ao reconhecer que, na massa da classe trabalhadora, eles têm diferentes estratos, em níveis de organização e níveis de consciência, né, e que a classe trabalhadora produz revolucionários, né, desde, enfim, de que existe o proletariado, ele produz revolucionários, mas uma minoria de revolucionários, como também a classe da pequena burguesia, né, e que no movimento revolucionário vão se encontrar esses revolucionários e uma das grandes perguntas, então, que o Leninismo vai se colocar é só quem que hegemoniza quem, né, a política de qual das classes está sendo seguida por esses intelectuais orgânicos que tanto a pequena burguesia quanto o proletariado, quanto mais raramente a burguesia até pode produzir para a luta revolucionária, né, não vamos esquecer que até Engels e outras figuras aí proprietárias de meios de produção eventualmente chegaram à conclusão da necessidade ética, científica, filosófica de trair sua classe, né, então, o problema pro Lenin vai se converter, então, muito no debate do conteúdo e aí, dos interesses de classe que movimentam um determinado agente oriundo de uma determinada classe, né, e os grandes blocos de classe e, para isso, o papel da comunicação, da difusão hegemônica de uma determinada concepção de mundo, né, é muito importante no pensamento do marxista do Lenin. Um dos grandes temas que o Lenin vai se debruçar é o tema dos programas, né, dos partidos, e vai se debruçar duplamente, tanto no sentido concreto de, a cada momento da experiência prática dele, buscar as melhores palavras de ordem, as melhores reivindicações, que melhores premissem as tendências do movimento real e as angústias das massas, mas também num debate teórico sobre a importância daquele documento ou programa, né, como um ponto de apoio para uma ampla unificação da agitação e da propaganda do trabalho de comunicação e que em torno desses problemas práticos que o programa aponta e busca resolver se formasse também a própria formação política dos trabalhadores, né, e não só, enfim, em desconexo, né, as necessidades práticas, daí a agitação responde, daí tem o estudo, a propaganda teórica, a formação política dos quadros separados, né, então são todos problemas que do ponto de vista é... Até tem um comentário do Lenin que fala que organização é a filosofia posta em prática, né, o grande problema filosófico é um problema de organização e de organização não de qualquer coisa, mas organização da comunicação revolucionária, né, esse único trabalho, segundo o Lenin, e parece bastante correto, né, que permanece constante a qualquer momento do movimento dos trabalhadores e do movimento revolucionário, enfim, há momentos em que as greves estão mais na ordem do dia, os protestos nas ruas, as ocupações, há momentos de grande refluxo do movimento político e social, né, em todos esses momentos uma necessidade permanente que permanece, né, é essa necessidade da comunicação, da agitação e da propaganda. Então, acho que nesse sentido a preocupação do Lenin de buscar em torno da elaboração teórica, né, em torno dessa comunicação, um denominador comum para o trabalho prático, político e de luta econômica, né, porque aí não existe uma desconexão, né, na concepção do Lenin, assim, entre que em todos os lugares onde os revolucionários se organizam e se encontram, eles buscam se associar à classe trabalhadora, contribuir para a sua organização, contribuir para a sua luta por seus interesses imediatos e, vinculado a esse processo, se unificar numa organização política para um trabalho comum de agitação e propaganda, de comunicação e educação em meio a essa luta, né, e não se limitando à agitação e propaganda, não se limitando à luta prática e econômica, como o Engels definia também, né, então, acho que mais ou menos isso, em termos de uma introdução à proposta do Lenin e dos bolcheviques para a comunicação e a relação disso com a política, seria mais ou menos isso aí. Valeu, Lange, obrigado. Lembrando a todo mundo que entrou agora, nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, você que ainda não segue as redes do Poder Popular, siga as redes do Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Para aqueles também que chegaram agora, lembrando que as perguntas serão feitas e debatidas, né, ao final das exposições. Então, preparem as perguntas para o final, que é onde, quando nós vamos fazer, abrir essas perguntas e discutir. Baseado, então, no que o camarada Lange falou, dessa concepção do pensamento leninista e da experiência bolchevique, o acesso, né, da esquerda, naquele momento histórico, era um, e hoje as condições são totalmente outras, né. Então, como equacionar e como compreender essa diferença que foi em determinado momento e é hoje. Então, para discutir esse tema, vou chamar aqui o Goberi Lesse. Microfone, camarada. Bem, pessoal, eu queria me ater nesses poucos minutos a uma questão essencial. Como os movimentos revolucionários, em cada momento da história, construíram os seus meios de comunicação de massa? Essa questão é fundamental para que nós possamos entender quais são os caminhos que hoje a esquerda precisa trilhar para fortalecer os seus meios de comunicação de massa e fazer frente a toda uma estrutura de comunicação das classes dominantes e mesmo dos setores à direita do aspecto político. Então, é fértil procurarmos saber as singularidades dessa questão em cada momento. Os revolucionários sempre, na época da imprensa, desde a Revolução Inglesa, você pega a esquerda da Revolução Inglesa, o campesinato, o proletariado das cidades inglesas que participaram da Revolução Inglesa do século XVII, eram revolucionários que tinham clara noção de que a imprensa que tinha sido inventada era um meio que poderia ser colocado contra o status quo. Isso ocorreu também na Revolução Francesa, onde os revolucionários não tinham dúvida de que a imprensa poderia ser utilizada para os seus ideais revolucionários. e houve todo um investimento tanto em termos de publicação de obras como em termos de panfletos, em termos de jornais. A Revolução Francesa é indissociável do uso da imprensa pelas hostes da Revolução, sejam proletárias, campesinas ou burguesas. Quando ocorre a Revolução Russa, que é um dos maiores exemplos que a gente tem, houve também o uso da imprensa para fazer uma comunicação de massa dos ideais revolucionários e para organizar os partidos revolucionários, para organizar a classe trabalhadora em geral. E tem todo um trabalho, tanto técnico como político, tanto de concepção sobre o papel da imprensa, como de como efetivar essa imprensa revolucionária que os bolcheviques quiseram. E Lenin à frente de todos eles. Lenin era um dos bolcheviques que tinham mais consciência de como era possível pegar o desenvolvimento técnico dos jornais que estava ocorrendo na Rússia. a época do início do século XX foi uma época de grande desenvolvimento da imprensa no mundo inteiro, na Rússia particularmente também, e Lenin, junto com seus camaradas, constrói uma concepção de utilização da imprensa para fazer a revolução. Então, o jornal passava a ser fundamental para uma unificação subjetiva de revolucionários que estavam em vários setores da classe e estavam em várias regiões diferentes na Rússia. A Rússia é um país enorme, onde as distâncias são continentais. Então, a imprensa e o jornal eram muito importantes, além de um sistema de correspondência entre os revolucionários, eram muito importantes para construir uma unidade política e uma unidade ideológica e subjetiva para fazer a revolução. Quando ocorre a revolução analógica e a difusão analógica na comunicação com a radiodifusão e depois, principalmente, com a TV, há uma situação muito mais assimétrica no que se refere ao embate entre forças revolucionárias e as classes dominantes no que se refere à comunicação. Talvez tenha sido um momento mais difícil para as forças revolucionárias na comunicação, o momento da difusão analógica das mensagens, principalmente com a radiodifusão e a TV. Por quê? Porque, nesse momento, se tinha uma natureza técnica muito mais fácil de ser monopolizada e os grandes monopólios econômicos estavam já estabelecidos na comunicação. Então, ter uma rádio, ter uma TV era impossível para os revolucionários. Essa situação fazia com que os revolucionários lutassem com a imprensa, o panfleto, o jornal, contra grandes cadeias de TV e de rádio. e era uma luta muito desigual e muito difícil. Com a outra revolução técnica, que também acompanha mudanças na sociedade capitalista, que é a revolução digital, a internet e as redes sociais, a situação muda novamente e agora muda no sentido de dar mais possibilidades para os revolucionários do que na situação anterior. Isso ocorre porque é uma contradição entre a técnica da informática, técnica digital, os meios de difusão, há uma contradição entre esses meios e essa técnica e a apropriação privada deles. A contradição entre forças produtivas e relações de produção que se intensifica com a crise estrutural do capitalismo, ela também se expressa num conflito para o capital nos meios de comunicação. O capital precisa da internet, precisa da revolução digital, precisa, inclusive, da internet das coisas, precisa da inteligência artificial para desenvolver uma valia relativa, mas, ao mesmo tempo, nesses meios há tanta ciência e tanta integração que eles começam a solapar as próprias possibilidades de serem apropriadas privadamente. Evidentemente que o capital reage, evidentemente que ele tem estratégias de evitar a socialização desses meios, mas há, claramente, uma tensão muito forte entre os meios e a forma de apropriação desses meios. E é nessa tensão que a revolução digital traz que se abriram algumas janelas para os movimentos de esquerda e para os movimentos revolucionários. Por exemplo, o movimento anti-globalização foi o primeiro movimento político que se apropriou das redes digitais e das redes sociais em geral de uma maneira com uma concepção própria, com uma prática própria e isso foi muito importante no processo de enfrentamento da globalização capitalista. A questão é que esse movimento tinha problemas em si, principalmente a não seguir uma abordagem leninista da agitação de propaganda, ser um movimento exageradamente horizontal e sem centros de difusão definidos, e essa situação que expressava também um anti-leninismo na organização desse movimento no mundo presencial, essa situação facilitou a derrota desses movimentos nos próprios meios digitais. Nos anos 2000, o movimento anti-globalização, que inspirou inclusive muitas das redes sociais, muitas das redes sociais na verdade foram inspiradas nos processos de interação e de comunicação dos movimentos anti-globalização. Essas insuficiências do movimento anti-globalização abriu espaço, junto de outras causas e vetores, abriu espaço para o surgimento de uma extrema direita digital extremamente bem organizada e extremamente eficiente na sua capacidade de difusão e de convencimento de parte significativa da população. Então, nós estamos no momento na circunstância de reagirmos a essa oportunidade que a esquerda perdeu nos anos, no início dos anos 2000 e reagirmos de uma maneira que incorpora que incorpore algumas das dimensões que o movimento anti-globalização percebeu, mas também que não incorpora seus defeitos, que é a falta de leninismo, na verdade, agitação-propaganda, a falta de coordenação, a falta de instâncias de representatividade, a falta de uma organização geral da luta nos meios de comunicação digital. E essa falta de coordenação gerou, facilitou muito o aparecimento de uma extrema-direita fortíssima no Brasil, por exemplo. O caso de Bolsonaro é um caso clássico de alguém que ascendeu através de um perfil no Facebook e no Twitter. Além de todas as outras causas, o problema, a estratégia equivocada do campo democrático popular, a conciliação de classes que levou a todo um desencanto dos trabalhadores com o que se dizia que era a esquerda e todos os outros erros políticos. Além de todos esses outros erros políticos no mundo presencial, houve também erros muito graves no que se refere ao mundo digital. A maneira de disputar no mundo digital a hegemonia ideológica e política. Inicialmente era isso que eu queria falar, companheiros. E com as perguntas eu posso dialogar mais com vocês. Beleza. Então, lembrando que vocês estão ouvindo, ouvindo, vendo essa live. Aqueles que estão no Facebook, lembre de curtir e seguir a página. E aqueles que estão no YouTube, lembrem de curtir o vídeo, seguir a página e marcar o sininho para acompanhar as próximas lives. lembrando que as perguntas serão feitas após as exposições e a gente já vai agora para a última exposição da Quênia. E aí, Quênia, a pergunta para a gente discutir é, a partir disso que o Gouberi falou, de que a gente tem toda uma mudança, a gente tem uma complexidade tecnológica, existem várias técnicas que a mídia cooperativa desenvolveu. Quer dizer, como que a gente se utiliza dessa tecnologia, desse acúmulo técnico para a nossa luta, para tocar a luta popular e a luta pelo socialismo? Boa noite a todas e a todos que estão assistindo. É muito bom saber que tem gente interessada em discutir Lênin, o seu importantíssimo e atualíssimo papel na questão da agitação e propaganda também, para além de ter sido uma grande referência, um grande líder. e eu vou pegar alguns ganchos nas falas dos dois camaradas, eu acho que é importante a gente desenhar a partir das falas deles, mas não sem antes acrescentar algumas coisas e voltando em Lênin, e mostrando o quanto o Lênin está atual ainda, apesar de tanto avanço tecnológico. A gente contextualizando historicamente, a gente tinha uma imprensa escrita que foi disputada e onde existiam propagandistas e agitadores, onde Lênin pensou e desenhou o papel de todos eles. E onde Lênin teve um papel fundamental, em especial, se tratando da comunicação interna da organização. Naquele momento, Lênin, em todas as suas cartas, as cartas de abril, as cartas do calor da hora que ele estava analisando essa conjuntura, debatendo essa conjuntura internamente no partido, internamente e externamente, fazendo a leitura, levando as informações e discutindo, isso é essencial para a história da Revolução Soviética, da Revolução Russa. E a gente tem que pensar a comunicação a partir da comunicação interna. Eu acho que isso é uma fala do Golbery, que é o resgato, que eu acho que é muito importante. A gente tem que ter instâncias, tem que ter uma comunicação organizada para a gente conseguir, de fato, colocar para fora essa comunicação, para a gente parar de falar para nós mesmos. E essa é uma crítica para todas as organizações de esquerda. A gente tem por hábito falar para nós mesmos. A gente fala difícil, a gente fala, a gente confunde formação com propaganda, a gente mistura as coisas, a gente leva muito tempo para, às vezes, conduzir uma coisa, responder uma pergunta. A gente tem que se organizar melhor, principalmente considerando o tempo, a dinâmica da comunicação de hoje, que é uma comunicação virtual, é uma comunicação muito massificada. A gente recebe um volume de informações muito grande e não somos só nós. A gente não precisa falar tanto para nós, a gente precisa falar para nós para ter a coesão do nosso discurso, mas a gente precisa falar para fora. A gente precisa falar a linguagem das massas trabalhadoras e suas diferenças. A gente tem que conseguir, seguindo o Lênin, orientados por Lênin, entender qual é a linguagem e qual é a narrativa importante para esses trabalhadores, aonde a gente tem que entrar, com embates e combates, aonde a gente tem que entrar com a nossa narrativa, aonde a gente tem que fazer as nossas defesas. O que acontece? A gente está numa realidade de um volume de informações, informações tão rasas, chegamos num nível de informações tão rasas, e a gente está tão cansado, que a gente está sendo pautado. O país, o mundo, tem sido pautado por notícias de WhatsApp. A imprensa formal tem sido desqualificada a todo momento, isso é uma novidade para nós, essa imprensa burguesa que nunca nos serviu, tem sido desqualificada, a extrema direita está se servindo de desqualificá-la nesse momento, que não é uma coisa que vai acontecer para sempre, que em breve esses conluios se retornam, e aí a realidade muda totalmente, e eu acho que essa lacuna a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar conseguindo desenhar os nossos meios de comunicação, desenhar a nossa comunicação de uma forma a atingir as massas, atingir as massas, nos diferenciando do discurso de ódio, nos diferenciando do discurso de um clube de estudos que fala difícil, ou achando que as pessoas já compreenderam tudo, porque só da gente pensar que hoje em dia a gente, todo mundo que não é de extrema direita é comunista, eu de vez em quando brinco e falo, ó, agora está atualizado, a OMS agora é comunista, coisas absurdas desse tipo, fazem a gente pensar e trazer Lênin do ponto da organização e do ponto do discurso da nossa narrativa, aonde, qual a nossa linguagem com essas pessoas, a gente vai ficar dizendo, não, a gente não, comunista sou eu, ou não, o PT, não, sabe, ou a gente vai sair do grupo da família, não, não é isso, a gente tem que defender porque a gente está do lado certo da história, a gente tem que conseguir falar didática e pedagogicamente com a linguagem do povo e de cada categoria, levantando e trazendo a luz da realidade de cada categoria de trabalho, de cada categoria de opressão, das diversas formas em que se subdivide a classe, a gente tem que estar presente com o discurso de apresentar para eles a problemática e a solução que nós temos, e que nós temos a saída através do socialismo, nós temos a construção do poder popular muito próxima da nossa possibilidade, não concreta, mas da nossa possibilidade de leitura, e a gente tem que transformar isso em realidade concreta, e isso se dá com organização e comunicação paciente e com uma narrativa e linguagem apropriadas para cada espaço, a gente tem que conseguir desenhar comitês e brigadas para discutir em cada espaço, para cada público e falar para fora, falar para além dos nossos meios. Para isso, a gente tem o YouTube, que, enfim, está se tornando uma plataforma um pouco mais democrática, e eu acho que hoje as lives, nesse momento específico que a gente está vivendo, que é um momento de confinamento, é um momento de olhar mais para dentro, é um momento que as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão acessando o mundo, os conteúdos têm sido acompanhados, as pessoas estão ouvindo mais, as pessoas não estão mais, e isso, esses dados, eu não estou falando de orelhada, a gente, eu tenho uma pesquisa que foi, que saiu na semana passada, a respeito de, pós-pandemia, de investimento das empresas privadas em comerciais no YouTube, nos AdSenses, e a entrada da publicidade das empresas privadas nas contas de YouTube sempre foi de acordo com o número de seguidores que aquele perfil, aquela conta tinha. Houve um recuo de mais de 80% nos investimentos, onde está sendo feito um novo estudo, porque as empresas querem investir em quais os conteúdos são mais absorvidos e são mais alinhados com a sua marca. Então, isso significa, eles não estão fazendo isso de graça, eles estão fazendo isso porque eles já pesquisaram e já entenderam que nesse momento, pós-pandemia, as pessoas estão assistindo mais, as pessoas estão absorvendo mais conteúdo, as pessoas estão mais atentas às lives, aos programas. Então, a gente tem que usar desses espaços, a gente tem que entender e fazer essas leituras sem muito preconceito, porque é isso, eu não leio a Folha, eu sou comunista, eu vou só ler o Polônia Popular, eu não vou ler o Globo, eu não vou buscar informação sobre marketing, branding, publicidade, isso não me interessa, eu tenho que dar formação. Não, não é isso, a gente tem que entender como a comunicação burguesa funciona para a gente intervir de uma outra forma, para a gente intervir com a nossa narrativa, com a nossa linha de pensamento, é hora da gente intervir, é hora da gente estar presente nesses espaços todos, nos grupos de WhatsApp da família, nos perfis de Facebook, há dois anos atrás eu escuto que o Facebook morreu, hoje em dia está tudo, putz, eu sou adicionada por um monte de gente todo dia, vamos analisar o que está acontecendo nas nossas redes sociais, quantas pessoas estão te adicionando no Twitter, no Facebook, no Instagram, e vamos aproveitar esse momento para levar a nossa linha política, para levar o nosso debate político, para levar as causas importantes para a população, os problemas e as soluções que são propostas pelo poder popular. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar aqui é a questão de quem são os agitadores e quem são os propagandistas. Num perfil hoje, onde todos estamos expostos a redes sociais, eu acho que todos nós somos um pouco de cada, então a gente tem que se dedicar a estudar mais, a gente tem que se dedicar a defender o que a gente sabe mais, a se posicionar de forma franca, honesta, alinhada e organizada nas redes sociais e a gente tem que produzir, a gente tem que produzir conteúdo, porque hoje em dia o agitador não é mais aquele cara só, o oral, antes você falava e aquela fala sua se perdia, hoje em dia não, cada fala que você faz num ato, num vídeo, numa live, ela está gravada, ela pode ser reproduzida, então isso é propaganda também e a gente tem que perder a vergonha, perder o medo de falar, é desconfortável, eu estou desconfortável aqui me vendo na tela, não é bom, mas tem gente que não gosta tanto, mas é um exercício revolucionário, é papel de todos nós nesse momento tentar buscar, melhorar as nossas aptidões, formular as nossas falas, formular os nossos textos melhor, escrever, produzir conteúdo, tanto digital quanto impresso, muitas vezes o panfleto, o jornal, ele não morreu, ele ainda tem muita utilidade, ele tem os seus espaços, ele é uma porta aberta de diálogo com muitas pessoas da classe trabalhadora, nesse momento específico, é meio digital, é o tempo todo, é sem parar, é vamos massificar de forma organizada, alinhada e centralizada, né, nas devidas instâncias, eu acho que isso é muito importante, e sempre lembrando a questão da linguagem e da narrativa, eu acho que eu respondi rapidamente algumas coisas e eu estou disponível para outras perguntas, eu não sei se me alonguei, não, não me alonguei, estou dentro do tempo, obrigada. Valeu, Kenia. Então, gente, agora é o momento que a gente vai abrir para as perguntas, então, todo mundo aí, participante, que está na live, está no Facebook, está no YouTube, é o momento, nós vamos fazer um bloco com três perguntas iniciais, então, todas aquelas perguntas que forem selecionadas, a gente vai colocar aqui e eu vou colocar também os camaradas aí para todo mundo ver que vai ser a forma da gente ver como a gente vai fazer esse debate, né? Então, está aberto, né, as perguntas, vou mandar aqui a primeira, ok? Primeira pergunta, Golbery, qual é o saldo deixado pelo marxismo ocidental para o trabalho de editação e propaganda dos leninistas hoje em dia? O que pode ser aproveitado? O que deve ser superado? Então, Golbery, deixaram essa aí já marcada para você. Próxima pergunta. Vamos lá. Gente, vamos mandar mais perguntas porque tem pouca pergunta, estou tentando ler tudo aqui. Então, vou colocar uma outra questão aqui que eu acho que é importante. Excelente, camarada Kenia, para mim é um grande desafio pessoal falar em público, em qualquer canal, mas concordamento que é imprescindível. Acho que é uma pergunta, uma colocação, né, do desafio dessa de se falar. Então, acho que a Kenia puder falar um pouco sobre isso, né, sobre esse exercício. Acho que é uma proposta interessante. Próxima pergunta. Então, vamos lá. Camaradas, qual a variação de vocês das estratégias adotadas nas redes sociais pela esquerda em geral e adotadas pelo CPCB e seus coletivos? Então, na esquerda, como que tem sido as práticas adotadas de agitação e propaganda? Beleza? Então, essas três primeiras perguntas, lembrando, a primeira aí direcionada para o Gouberi. Então, se o Gouberi quiser começar aí, fique à vontade. Ok, eu vou comentar esta e a terceira. primeiro, esse conceito de marxismo ocidental, ele é bastante controverso, não vamos entrar nessa discussão do conceito, eu queria pegar um conceito mais comum, que seria aquele marxismo preocupado com questões filosóficas, com questões culturais, como a gente vê em Lukács, como a gente vê em Gramsci, Karl Koch, e outros autores, Walter Benjamin, outros autores que tiveram uma preocupação de afirmar um marxismo que fosse uma visão de mundo total, que não precisasse pedir emprestado a uma outra filosofia, elementos para que pudesse se desenvolver. se a gente analisar o marxismo ocidental como essa forma, essa atitude teórica, eu acredito que o marxismo ocidental pensado assim é fundamental para a gente entender a agitação e propaganda hoje. Assim, muito do que Kenyan falou, por exemplo, que é extremamente correto o que ela falou, é inspirado nessa perspectiva, da perspectiva que a cultura é algo muito complexo e bastante, muito mais amplo do que nós ficarmos pensando só em classe contra classe, de uma maneira restrita, de uma maneira economicista, e não percebendo que, por exemplo, a alienação se expressa em todas as classes sociais e a luta contra a alienação se expressa em todas as dimensões da cultura, na família, nos costumes, na sexualidade. Então, respondendo ao Caio, eu diria que o marxismo ocidental foi muito importante e nos deu muito aprendizado para que a gente enfrente a questão da agitação e propaganda hoje. Questões políticas, se ele estava muito distante do proletariado ou não, isso é outra questão, seria um debate em si sobre o marxismo ocidental politicamente, mas do ponto de vista teórico, exceto exageros, como, por exemplo, que não são positivos, como aquelas afirmações de adorno, de uma alienação total, aquilo ali não ajuda a gente em nada, aquilo ali é revolucionário, a afirmação de uma alienação total nos meios de comunicação. A terceira pergunta que eu vou também comentar, eu tenho o seguinte para dizer, como eu falei na minha fala inicial, a esquerda não acertou a maneira de lidar com as redes sociais desde que elas surgiram. Teve esse primeiro momento que foi interessante, que foi criativo, mas, ao mesmo tempo, foi fragmentado, desconectado, sem coordenação e sem leninismo. Quando algo é sem leninismo na esquerda, não pode dar certo, nunca dá certo. Então, a direita se aproveitou dessa circunstância. Quando a gente fala dos robôs, do Bolsonaro, do bolsonarismo ou do Trump, a gente esquece que eles estão certos do ponto de vista deles. Eles estão fazendo coordenação de redes sociais, estão centralizando a estratégia e a tática deles. Eles não atuam de uma maneira amadora ou de uma maneira fragmentada, de uma maneira proto-anarquista. Eles atuam de uma maneira unificada. Claro que eles atuam para o que é negativo, para o que é o fascismo, mas eles estão certos na medida que eles se coordenam. Não há amadores nas redes sociais da extrema-direita. Eles são profissionais, eles perceberam como é que deve se utilizar as redes. Nós precisamos de coordenação, de unidade, também de iniciativa proatividade, de liberdade também, mas nós precisamos de unificação também. Se a gente não se unificar, nós não vamos conseguir vencer a guerrilha e a batalha de ideias no espaço digital. Então, o próprio PCB, por exemplo, tem melhorado bastante essa sua percepção, sei lá, de três anos para cá, nós temos melhorado bastante a nossa percepção, a potencialidade das redes sociais e temos avançado, temos avançado, mas precisamos ainda construir muitas práticas e muitos conceitos para que a gente realize uma agitação de propaganda que seja digna de Lênin, seja digna de Lênin, se Lênin estivesse hoje aqui, qual seria a agitação de propaganda que ele faria em redes digitais? Se ele fez muito com um papel impresso, imagine com o mundo digital que faria Lênin. Então, nós temos que inovar a partir da nossa realidade e se inspirar em Lênin. era isso, pessoal, queria comentar. Beleza, acho que tem a segunda pergunta que é do Jean, que acho que vai na direção da Kênia, então, manda ver. Vamos lá, Jean, se fazer revolução fosse fácil, a gente já tinha feito, isso inclui falar em público, inclui tudo isso. Vamos lá, eu acho que, agora eu vou voltar lá em Lênin para mostrar a atualidade dele. Eu acho que para conseguir falar em público, a gente tem que, primeiro, delimitar o nosso conhecimento acerca do tema, buscar os temas e conhecê-los, conhecer o nosso público, quer dizer, é o conhecimento e o estudo das massas, a gente tem que saber quais são os nossos ouvintes, quem são, quem é esse público que vai me ouvir, e falar com a linguagem desse público, acertar a linguagem, e aí, Lênin coloca que os problemas, as questões da classe, elas têm que ser enfrentadas, têm que ser apontadas frontalmente, então eu acho que a gente tem que fechar uma narrativa nesse sentido, a gente tem que preparar as nossas falas, isso é muito importante, não dá para a gente falar, ah não, então qualquer pergunta que fizerem eu vou bater de pronto e responder, não, eu não estou preparado para responder, eu vou buscar um outro camarada que sabe, eu vou buscar informação, e eu vou dar a informação melhor e com mais qualidade, mas cada um de nós tem apropriação de algum tema, vamos nos aprofundar mais, vamos estar mais seguros sobre o que que a gente está falando e isso vai ser mais fácil de ser dito, quando a gente está seguro a gente tem mais condições de falar sobre o tema, e aí eu vou falar uma coisa que Lênin falava e que eu acho que é muito importante, é um grande diferencial para nós revolucionários, nós nunca devemos falar de forma desapaixonada, porque enquanto militantes, revolucionários, comunistas, temos que estar de forma muito apaixonada pela temática, isso se dá com a nossa militância do dia a dia, com a nossa experiência com a classe, com a nossa experiência com as massas, com o nosso contato, essa paixão aflora e a gente tem condições de dialogar e tem como mais falar, jamais falar de forma desapaixonada, comunistas são apaixonados sempre. Beleza, e aí vem a pergunta do Gio Souza, vai para o Celante, quer dizer, lá no Lava inclusive tem um texto do Ben Becker discutindo a questão do desafio das redes sociais hoje, o centralismo democrático, agitação e propaganda, acho que talvez você consiga responder isso, né, qual é a avaliação das estratégias usadas hoje pela esquerda, de modo geral, e também do PCB, o Gouberi acabou falando um pouco do partido, mas tentar aborcar essa questão como um todo. uma série de desafios e possibilidades, né, que essa nova dinâmica das redes sociais, da produção mais barata de audiovisual nas últimas décadas, né, que foi difundida meio que junto com essa difusão da internet, redes sociais, etc, oferece desafios muito grandes do ponto de vista organizacional e muito potencial, né, então acho que por um lado como a Kenia colocou, existe uma necessidade de um espírito de engajamento muito amplo, né, de que, ainda mais num partido de vanguarda, né, um partido de quadros, um partido de militantes, que pretende justamente que nessa organização em torno de um programa comum, de um trabalho de comunicação e educação comum, né, junto da luta, numa organização desse tipo e nas atuais condições técnicas, não existe mais um modo muito grande de dizer, ah, tal militante ele não está eminentemente exposto à tarefa de agitação e propaganda, ele é só um organizador, ele é só um, né, carrega piano, a menos que as pessoas resolvam se abster muito radicalmente de participar em qualquer espaço de rede social e dizer assim, ah, não, aí eu fico só, eu não existo no mundo digital e aí mesmo assim seria questionável, né, se nós podemos nos dar ao luxo de perder uma força a mais, né, nesses meios. Então, nesse sentido, exige um senso de responsabilidade muito grande e de constante formação dos militantes, né, e debate sobre como conduzir essa necessidade de engajamento amplo, de produção, né, generalizada entre nós de comunicação para as massas nesses meios com a máxima centralização dessa linha política, né, porque é justamente a unidade do nosso coro, né, apaixonado, como a Kenia disse, que tem uma grande força, né, uma possibilidade de impactar no processo de formação política, de organização política da massa. O que, ao mesmo tempo, também, a gente precisa saber, né, e as redes sociais criam amplidão, amplitude, né, da nossa comunicação também traz alguns problemas na execução prática. A gente muito dificilmente recua de falar sobre algo, né, a gente está apaixonado e convicto e acaba sendo sectário porque, às vezes, fala de algo que não domina tanto e fala, ah, já sei, vou pesquisar cinco segundos aqui no Google, na aba do lado e vou intervir na discussão, né, vou dar um jeito aqui. E muito da militância, da seriedade do compromisso da militância comunista sempre foi de, diante de questões desse tipo, saber dizer, não sei, camarada, vou investigar, trago uma resposta para você daqui a uma semana, né, assim, vou contatar alguém no partido que entenda melhor isso do que eu, tenho camaradas também que partilham comigo essa responsabilidade de pensar sobre as diversas questões em torno das quais temos que ter respostas, né, enfim. uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar e é um ponto muito importante que passa por isso também, né, de segurar esse afã que às vezes a rede social demanda de nós uma resposta imediata, né, é preciso um senso de coordenação muito grande, ter muito azeitado uma comunicação centralizada, mas é preciso também saber quando a gente não consegue, né, e não pode responder com a velocidade que outros veículos podem, que outras iniciativas podem e que as pessoas individualmente levadas pelo pânico podem tomar oposição, né, uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção, eu não era militante do PCB ainda na época e acho que foi muito bem conduzido, foi no processo do impeachment diante de alguns dias, dois dias que eu não lembro exatamente quais, mas acho que a condução coercitiva do Lula e mais algum outro evento, uma grande histeria nas redes sociais e tal, em torno disso e o PCB lançou prontamente uma nota dizendo, ó, aguardem militantes, aguardem simpatizantes, aguardem, estamos discutindo, né, assim, pouco também dando o toque para a militância que ainda precisa se temperar e se experimentar nessa vivência de luta ideológica nesse novo ambiente das redes sociais, de segura aí, gente, não saia nos posicionando a torta direito, né, isso é um tema que a gente precisa debater como organização conjuntamente, tirar uma posição unificada e aí, né, ter essa discussão. Então, acho que o leninismo nessas horas, ele ajuda a segurar esse ímpeto e dizer a gente que a gente precisa ter um pouco mais de refinamento em algumas das nossas respostas, né, e lembrar a experiência de alguns camaradas, né, que internacionalmente, além do texto que o Diego citou do Ben Beckett, tem a experiência dos camaradas da Bélgica, né, que contam muito de como eles têm orientado a comunicação dele em torno de questionários que eles têm feito no trabalho de agitação, no contato com a população nos bairros, em feiras, na porta da casa das pessoas, com questionário, tentando entender melhor quais são os grandes dramas que os trabalhadores têm para formular um programa em torno disso, né, e aí, debatendo positivamente em torno dessas questões e as nossas propostas, né, e eles têm percebido, por exemplo, que é muito mais eficaz, um exemplo que, num texto que eles veicularam recentemente, eles dão, que era muito mais difícil na reativa, por exemplo, combater uma grande mentira, então, sei lá, eles diziam lá na Bélgica, a extrema-direita dizia que eram os imigrantes que estavam levando à falência o sistema de previdência deles e as reformas que viriam atingir os trabalhadores belgas eram causadas pelos imigrantes, né, em torno, para fazer uma agitação da extrema-direita, e aí a esquerda fica muito presa em responder isso, dizer, não, veja as estatísticas, elas mostram que não é bem isso, o problema é outro, né, e quando eles pararam de travar o discurso nesse nível e começaram a construir a própria narrativa dos veículos deles em torno do debate deles para a previdência, então, falar que, olha, a previdência já é muito ruim mesmo para o Belga, né, então, pegar o caso de uma senhora que não conseguia nem pagar o aluguel com o dinheiro da aposentadoria dela e fazer uma agitação em torno disso e promover a comunicação deles em torno da denúncia, daquilo que favorecia o enfoque, né, da política revolucionária deles para a previdência, foi muito mais eficiente, então, acho também que falta para a gente ter essa nitidez enquanto esquerda e concatenar no discurso em torno de um programa, né, não só a resposta, a gente tem que parar de ser um pouco reativo, que não é uma marca da nossa comunicação nessa época. É mais ou menos isso que eu queria comentar sobre a pergunta. Beleza, muito bom. Então, fechamos esse primeiro bloco, estamos indo para quase uma hora já da live, nós vamos abrir, então, o último bloco, as últimas três perguntas, então, os convidados também se preparem para fazer suas conclusões, né, para a gente ir fechando essa live. Então, a primeira vai aqui para a Quênia, a Marada Quênia, como chegar ao público como LGBT a nível dos conteúdos de redes sociais que são produzidos tipicamente com financiamento das empresas? colaborador de pautas das marginalizadas. Então, entra aquela coisa do público, das diversas formas de como flexibilizar a linguagem, a forma, enfrentar a disputa, né, com isso, porque tem várias perguntas muito parecidas, então, a gente tem que tentar selecionar aqui o que cabe mais ou não, né. Uma que eu acho que é meio óbvia, mas é sempre importante reforçar, qual a importância da disputa das ideias através da ditação em propaganda para o modo de organização leninista, né, como isso se dá, que isso tem a ver com o fundamento, né, desse processo de luta e disputa das ideias. E, por último, cadê? Então, uma outra que surgiu aqui, eu acho que é interessante, que tem muito a ver com o público mais jovem, né, camarados, o que vocês acham da agitação por memes? Como mediar esse conteúdo? Quer dizer, aquela coisa da viralização, da brincadeira e tudo mais, então, acho que essas três perguntas aí para a gente fechar, aí, se a Kenia puder, já abri aí, e fica à vontade de fazer sua conclusão, Kenia, suas considerações. você está muda. É, vamos abrir, vamos fechar, agora não estou muda mais. É o seguinte, é interessante essa pergunta, em especial quando se fala do público LGBT, da população LGBT em geral, que é uma população que se afastou, esteve afastada, e ainda está bastante, de uma população de muito difícil acesso da questão política revolucionária, muito difícil você debater as questões com o público que foi consumido por tanto tempo por um discurso pós-moderno que massificou e dividiu a população LGBT, não só, mas a população brasileira no geral foi esmagada por esse discurso pós-moderno que se diz de esquerda, mas que na verdade só fraciona ainda mais as nossas lutas. Isso é muito difícil. mas a gente tem que entender que existe uma linguagem e que existem pautas que são comuns a todos os trabalhadores. Quando a gente conversa com a população LGBT trabalhadora, por exemplo, a população LGBT trabalhadora que trabalha em telemarketing e conversa com eles da invisibilização, da vulnerabilização e da brutalidade que essa população é posta por ser invisibilizada e por ser considerada menos humana por um sistema que desumaniza que é o capitalismo, a gente consegue acessar essa população, a gente consegue o diálogo. É um diálogo mais difícil? Sim, ele é, porque as pautas pós-modernas nos engoliram durante muito tempo. Não devemos desistir, a gente tem que encontrar meios e narrativas e aí a gente tem, por exemplo, no LGBT comunista, boas formas. O coletivo LGBT comunista de São Paulo, por exemplo, é um grande exemplo. Ele faz a Comuna Deusa, que é uma festa LGBT, que bomba e que o diálogo se começa a estabelecer ali. Eles fazem o carálogo gay, que são iniciativas, às vezes, por meios mais culturais de acessar essa população que não está acostumada ou não deseja discutir a questão. Política revolucionária é logo de cara, o que não te afasta dessa pauta. Então, você usa essas aproximações, esses espaços, para discutir política também, para começar uma discussão, para gerar uma, fomentar uma discussão. Agora, o coletivo LGBT comunista em São Paulo está fazendo um movimento incrível de distribuição, de indicação de filmes, de debate nas redes sociais através dos posts. Isso gera engajamento, isso gera aproximação dessas especificidades da população que não estão, às vezes, no debate acadêmico, que é muito mais fácil, você discutir com a juventude universitária que está dentro de uma universidade federal, é muito mais fácil. A gente nem saindo da juventude, se a gente vai discutir teoria revolucionária num trabalhador que está em uma universidade privada, você já encontra mil empecilhos. Porque a batida, o senso comum, o volume de vida desse cara, o tipo de vida que essa pessoa leva é diferenciado. Então, a gente tem que conseguir ter diversas linguagens, respeito às diferentes massas e às diferentes categorias de trabalhadoras e trabalhadores e de opressões, de recortes de identidade, sempre entendendo que a pauta identitária não vai nos resolver a situação, a LGBT trabalhadora nos interessa, ela faz parte da classe trabalhadora, a LGBT burguesa ela nem sofre essa opressão e a gente tem que entender que a pauta identitária por si só, assim como o feminismo por si só, se ele não for classista, não vai resolver e a gente tem que tentar levar esses debates aonde for possível, participando dos fóruns, das frentes, dos espaços todos e aí eu acho que ficamos dessa forma, eu acho que assim, se a gente pautar a nossa participação, a nossa presença e o nosso acúmulo, sem essa prerrogativa preconceituosa que nós muitas vezes temos, de que se a pessoa nunca leu Marx ela não serve para estar organizada no PCB, a pessoa tem que primeiro estudar o capital ou coisas do tipo, entender que os comunistas eles são formados dentro da organização, entender que a agitação e propaganda é feita por nós, por cada um de nós, por cada um dos militantes, do dia a dia, que nós não temos quadros prontos, que todos os nossos quadros estão em formação e que nenhum quadro é quadro se não for militante, então é muito importante que a gente se organize, que a gente faça, que a gente não deixe de fazer, que a gente entenda as nossas limitações e entenda também as limitações da classe e respeite as diferenças dessa classe, consiga muito mais se aproximar do que afastar. Quanto menos sectário a gente for nesse momento, melhor para nós, melhor para o mundo. Muito obrigada a todas e todos, uma boa noite, estou à disposição, chamei no privado, vamos fazer mais live, vamos discutir, vamos debater, vamos enriquecer e vamos nos organizar. Boa noite. Valeu, Kenia. E agora, a segunda pergunta, qual a importância de disputar ideias? Parece óbvio, a gente discutiu bastante sobre isso, e principalmente para a organização leninista. Então, se o Gouberi ou o Lange, quem prefere fazer as ondas? Vai, Gouberi? Pode ir lá, então. É uma pergunta muito essencial, muito importante. E eu queria, antes de respondê-la, fazer uma alusão ao tema que Kenia colocou sobre a pergunta que fizeram na ELA. Eu queria sublinhar outro aspecto. primeiro, a maioria dos erros de comunicação são motivados por dois vetores. O primeiro vetor é a incapacidade de compreensão da linguagem, de melhorar a linguagem e também o domínio sobre o meio que essa linguagem passa. Esse é o primeiro problema, que é fundamental que a gente debata o tempo todo ele como revolucionários e como pessoas que querem fazer propaganda e agitação. Então, a gente tem que dialogar sobre semiótica, sobre teoria do discurso, sobre análise do discurso, uma série de elementos que a gente precisa trabalhar. mas tem uma outra questão que é uma questão mais política e mais ética também. Muitas vezes, erros de comunicação na esquerda, mesmo na esquerda revolucionária, são erros de concepção e preconceito também. Para a gente chegar à população LGBT, por exemplo, nós precisamos, antes, superar o preconceito em relação a essa população. E isso a gente faz no partido, supera esse preconceito. Se a gente tem preconceito com o campesinato, por exemplo, nós precisamos superar esse preconceito e esse conceito equivocado sobre o papel do campesinato na revolução. Então, eu queria sublinhar essa dimensão também dos erros de conteúdo e dos preconceitos que nós precisamos superar. não dá para a gente partir do princípio que nós revolucionários somos perfeitos e se a população não está entendendo é só uma questão de comunicação. Não é só uma questão de comunicação. Muitas vezes são as limitações da nossa própria concepção sobre um tema ou então dos nossos preconceitos sobre o tema. Então, eu queria sublinhar isso porque essa questão da autocrítica também é algo extremamente leninista. e nós precisamos fazer essa autocrítica. O exemplo que o Landi colocou do Partido do Trabalho na Bélgica é fantástico. É um partido que fez superações de preconceitos linguísticos e preconceitos simbólicos e mesmo de conceitos fundamentais que eles conseguiram superar e conseguiram avançar bastante por causa disso. Então, eu queria sublinhar essa dimensão também da autocrítica que é fundamental. Na questão em si da pergunta sobre o papel das ideias, eu quero falar rapidamente o seguinte. O Partido Revolucionário Leninista luta pela hegemonia no campo das ideias, pela direção política e acredita que a revolução é um processo de conexão entre a vanguarda da classe que tem mais experiência, que tem mais acúmulo teórico e a massa da classe. Essa relação é uma relação complexa entre ciência, senso comum e, eu diria, até filosofia. O Partido Revolucionário é uma espécie de gradient onde a ciência e a filosofia se aproximam do senso comum. e o senso comum informa a ciência e a filosofia da prática, da luta política imediata e das necessidades imediatas da classe, fazendo com que essa ciência e essa filosofia não vá para a especulação. Então, a batalha das ideias é a batalha de relacionar a vanguarda da classe com o resto da classe e, nesse processo, também uma batalha contra os adversários da classe, tanto adversários políticos como adversários em que se refere à concepção de mundo. Portanto, a batalha das ideias é junto da batalha real, da batalha de classes real, no espaço também da coerção, no momento específico, ela é fundamental. São os dois vetores fundamentais, a luta pelas ideias e a luta pela vitória real, objetiva, concreta contra as relações sociais capitalistas. Finalizando a minha participação, quero dizer da minha alegria que, da alegria que eu tive de participar desse debate e de como esse debate demonstra que nós temos muito que dialogar uns com os outros e com outras forças políticas, como esse diálogo pode ser fértil e também pode ser divertido. A luta pela maestruação da classe trabalhadora, além de ser uma luta árdua, além de ser uma luta difícil, também uma luta que dá espaço para a criatividade, para o afeto, para a camaradagem, para a amizade e para a criação em geral na vida cotidiana e na vida política. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo e aos nossos três camaradas que me acompanharam. Obrigado, pessoal. Aproveitando até o ensejo e falaram que o seu visual está parecendo com o Lenin do jeito que você está aí. Grande olhadinha, camarada. Foi de propósito isso, isso foi a semiótica de propósito. Aproveitando essa deixa, uma das questões que foi colocada, o Land, que é o jovem, o mais jovem entre nós aqui, sobre a questão do meme e como essa forma e conteúdo da comunicação das redes sociais mudou, que, embora, tenha várias outras questões que apareceram, mas é sempre a possibilidade de se desdobrar em vários temas. Então, Land, fique à vontade para apresentar e se você quiser apegar alguma coisa que você achou interessante e fazer a sua conclusão, manda ver. Lembre de desmutar. Isso. Bom, começar então por essa questão complexa dos memes. Eu acho que o meme tem algo de uma coisa que não é tão nova, mas sempre se pôde deixar residual na nossa comunicação, que estava muito representado, acho que, pela charge. A charge é um negócio que teve, na experiência revolucionária, um papel até interessante. Na Revolução Francesa, já antes, nas lutas na Inglaterra contra a monarquia, era uma forma muito comum de agitação antimonárquica, revolucionária, as charges desrespeitosas, pintando o rei como, enfim, sujo, bonachão, etc. Isso era imprimido em massa e o quão em massa se podia na época com a prensa de Gutenberg com imagens e colado pela cidade. Então, enfim, essa ideia de algum tipo de comunicação que pode ter palavras, mas não se limita a isso, envolve imagem, envolve remissão a ideias, enfim, que não estão expressas e, através da imagem, se faz alguma crítica, enfim, já existia. Qual que é a questão do meme? A questão do meme é a difusão ampla na produção do mais variado, tipo, você não precisa mais saber desenhar, que era já um pré-requisito do chargista. Hoje em dia, você já pode superar isso e usar um Photoshop para fazer um negócio. pode manipular, enfim, vídeo, imagem, gravação de som. Isso é muito bom, por um lado, porque a amplitude que se pode produzir com isso é quase tão infinita quanto a criatividade humana, mas, por outro lado, reforça uma tendência um pouco excessiva, a meu ver, de tratar criticamente, né? Em nome do humor, assim, também um consumo meio desenfreado de humor pelo humor. Disso vem também um problema de um rebaixamento da qualidade, da nossa agitação e da nossa propaganda quando essa produção é feita sem supervisão, sem parâmetros, sem um debate político acompanhado dessa produção propriamente dita. Então, tanto que não raro essas páginas de memes que viralizam por aí são no Facebook muito rapidamente se desgastam e se tornam, enfim, tem vários exemplos de páginas que começam difundindo piadinhas, coisas engraçadas, nossa, que inofensível, é só uma piada engraçada para alguém de esquerda, só que dentro da esquerda a gente tem uma série de divergências, e de diferenças que podem se expressar sutilmente, às vezes, no meio do humor e no meio do meme, mas que quando vão se somando diante dos grandes problemas políticos, são, às vezes, expressão de divergências mais profundas e mais sérias. Então, eu também considero que se por um lado o meme é um recurso interessante, ele tem que sempre pensar duas vezes antes de confundir humor e política, e às vezes passa até pelo sectarismo e pelo internismo, uma piada que para alguém de esquerda com o seu arcabouço cultural vai ver de um jeito, uma outra pessoa qualquer que está vendo aquilo não vai falar é uma piada, vai falar nossa, a galera de esquerda acha isso, ironias, assim, o nosso trabalho é ser o mais transparente, simples e compreensível possível, e não sarcástico, irônico e, que é a típica comunicação pequeno-burguesa, a meu ver, assim, então, acho que sempre é necessário muito cuidado quando o assunto é meme. Sobre aí a importância da disputa de ideias da gente própria para a organização leninista, eu sugeriria muito, já a título de encerramento começo com essa recomendação, é a leitura do livro que está sendo lançado do Henry Lefebvre sobre o pensamento do Lenin, que aborda também entre outras coisas a comunicação, a teoria da organização em Lenin, e a relação disso também com a concepção de filosofia, de conhecimento do Lenin, tem uma campanha no Catarse organizada pelo Lavra a Palavra do livro Pensamento de Lenin, quem quiser, recomendo muito que adquira e conheça, uma ótima introdução a um pensamento que é muito complexo de Lenin, porque além dos livros existe uma tonelada de artigo de jornal de alta densidade teórica e de alto conteúdo conjuntural, então estudar Lenin é sempre um esforço meio hercúleo e que daí obras como essa do Lefebvre que ajudam a fazer um catadão de períodos e de posições e ajudam a navegar nisso são sempre muito bons pontos de partida. E agradecer muito também pelo convite para o debate, acho que conseguimos abordar bastante coisa que contribui para orientar a nossa militância na produção e no manejo das redes sociais e da militância do conjunto da nossa classe, que enfim é um problema que a gente tem na esfera da comunicação revolucionária, mas também na esfera da comunicação sindical e na esfera da comunicação também das lutas práticas que a gente se associa e que tem também potenciais e dramas e limites com esses novos meios à luz dos nossos bons e velhos princípios. Então é isso, gente, muito obrigado pelo convite e pelas contribuições também que eu aprendi bastante e guardo aí a próxima oportunidade de ouvir e falar. Isso aí, valeu, Landy. Agora eu peço licença aí para os convidados. e conversar com vocês sobre os nossos canais aqui do Poder Popular. Você ainda que não segue as redes do Poder Popular, quem está ouvindo pelo Facebook tem a página do Poder Popular, é só seguir e curtir a página. Você que está no YouTube é só curtir o vídeo, assinar o canal e marcar o sininho para receber as notificações. E lembre-se também de acompanhar no Twitter, no Instagram. Essa foi mais uma live e é isso. Até a próxima. E aí Obrigado.